Às vezes acha que Deus está demorando demais para dar um jeito nisso. Deus não pode resolver isso, Frei José. Não sozinho. Se vocês têm a menor licença, eu vou me deitar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. A essas horas, os dois já devem estar presos na delegacia. Se a Ana do Véu for tão bonita quanto ela. Tão bonita quanto quem? Nada, mano. Não é nada, não. Eu que estava aqui pensando alto. Um delegado com certeza vai prender os dois a ferros. Que dois? Os dois escravos que encontramos no caminho, Ricardo. E isso se eles chegarem vivos até lá? Os pobres devem estar passando o diabo nas mãos daquele infeliz. Me esqueça esses dois escravos, mano. Deve ter um jeito, Ricardo. Deve ter. Jeito de quê? De tirar os dois de lá. Você ficou maluco, Rodolfo? É. Tem razão. Que ideia idiota essa é a minha. Vamos dormir. E se a Ana do Véu for bonita? Igualzinha baronesa. Como é que é? Nada. Não é nada, não, Rodolfo. Vai dormir, vai. Vai que é melhor. Ricardo, a baronesa é a mulher do barão. Mãe da mulher que eu amo. Esqueça ela. E eu não estava pensando nela, não. Estava sim. Não estava, não. Estava sim. Estava aqui pensando é na Ana. Na Ana. Tem que haver um jeito. Tem que haver um jeito. Herroreiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiroiro Música 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 Música